Bem-vindo a mais um vídeo desta série Primeiro Deus Como você sabe, neste mês de janeiro de 2024 estamos refletindo no primeiro compromisso da Santa Convocação o compromisso que nos convida a buscar a Deus em primeiro lugar sim, em primeiro lugar do nosso tempo e em qualquer outra área da nossa vida Até aqui você acompanhou vídeos que falavam dos vários hábitos de buscar a Deus Percebemos que esta é uma necessidade que precisamos desenvolver a fim de podermos ter um relacionamento com Deus Mas como podemos então desenvolver um relacionamento com Deus? O escritor Rodrigo Andrade Fernando certo dia escreveu o seguinte Nosso relacionamento com Deus não depende do que Ele pode fazer mas do que Ele já fez por nós Isso é tão verdade que é unicamente pelo que Cristo alcançou em nosso favor que podemos ter comunhão com o Pai Celestial Se eu perguntar quantos desejariam ter a vida eterna Certamente muitos diriam eu Mas e se eu dissesse que mesmo nessa terra já pode ter a vida eterna Qual seria a tua resposta? Ao contrário do que muitos pensam a vida eterna pode ser experimentada nessa terra, meu amigo Essa afirmação não vem de mim mas do próprio Jesus conforme Ele afirmou na sua palavra em João 17, verso 3 Lemos o seguinte E a vida eterna é esta que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste Você percebeu que segundo Jesus a vida eterna não é algo que teremos ou passaremos a ter mas uma pessoa que precisamos conhecer A vida eterna não consiste em esperar Jesus voltar e nos levar para o céu e nem morrer, etc A vida eterna é uma pessoa que precisamos receber e conhecer nessa vida A vida eterna é a própria pessoa de Jesus que levamos conosco em nossos corações num relacionamento diário Então você entende por que eu disse que podemos viver a eternidade mesmo nessa terra? Veja, só os que conhecem a Deus podem ter tal privilégio Então deixa eu perguntar Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus a quem Ele enviou? É triste que assim como no passado muitos hoje embora tenham tantos anos de cristianismo e de igreja entre aspas não conhecem a Deus Esses trabalham para Deus doam seus dízimos e ofertas ajudam a igreja com sua influência usam seus talentos mas não tenham um relacionamento com Deus com Jesus Sabe por que embora tenhamos tantos anos de igreja mesmo assim corremos o risco de não conhecer a Deus? Veja, uma coisa é igreja e outra coisa é o dono da igreja Só conheceremos a Cristo quando passarmos a ter um relacionamento com Ele Como diz o tratado de teologia da igreja adventista cristianismo é acima de tudo um convite para se relacionar com Deus e é por meio desse relacionamento que passamos a conhecê-lo A experiência humana nos diz que nenhuma relação se constrói e permanece sem tempo É impossível termos um relacionamento com Deus se não termos tempo para estarmos com Ele pois é por meio do tempo que passamos com Ele que o conhecemos e nos relacionamos com Ele Assim, o estudo da Bíblia a oração a comunhão diária com Deus por meio dessas práticas fará com que passemos mais tempo com Deus e o conheçamos e é por meio da prática da verdade que aprendemos a confiá-lo e a crer nele A Bíblia, a oração, o testemunho diário podem ser atos simples mas são práticas necessárias para que desenvolvamos um relacionamento com Deus e possamos ser íntimos de Deus Luciana Pellegrini de Almeida disse um dia que intimidade com Deus é o resultado de um relacionamento profundo uma busca diária constante e às vezes solitária assim como Jesus nos ensinou Então, você tem um relacionamento com Deus? Você passa um tempo diário com Deus? Os anos de igreja que você tem estão lhe trazendo mais perto ou distante de Deus? Eu deixo essas perguntas para você refletir e encontro você no nosso próximo vídeo Como você sabe, você pode acompanhar esses vídeos todas as segundas e sextas-feiras às 19h na página do Facebook da União Nordeste de Angola e no nosso canal no YouTube Adventistas Angola Deus abençoe você Fidelidade Minha identidade Primeiro Deus 2024 100 anos de missão 2024 Mais um ano da Santa Convocação e aí ジャissão pluck 20h 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 22h 21h 20h 20h